Na minha opinião, esse é um dos melhores filmes de zumbis já feitos na história O filme Guerra Mundial Z Em inglês, ele é chamado de World War Z Então, hoje vamos aprender inglês com uma cena desse filme Então, faz o seguinte, já solta o like aí e vem comigo pra mais uma aula Preste muita atenção, nós vamos começar aqui assistindo essa cena aqui, sem legenda alguma É um teste, eu quero que você comente aqui o quanto que você consegue entender dessa cena, dessa conversa entre eles Eu não vou explicar nada de contexto, depois eu explico pra vocês entenderem melhor Nós vamos começar aqui sem legendas e depois vamos analisar com legenda em inglês, frase por frase, palavra por palavra Você vai sair daqui tranquilamente entendendo tudo o que eles disseram e aprendendo a falar tudo o que eles disseram Então, sem legendas, vamos lá I'm running out of time, I need specifics, I need answers I don't have answers, all you can do is find a way to hide It's too loud, it's too loud I need answers, all you can do is find a way to hide I love you, baby Pois é, esse aqui é o start de uma das cenas mais caóticas do filme E o lance aqui é o seguinte, vamos lá, pra você entender o que que tá acontecendo nesta cena O personagem Jerry, interpretado por Brad Pitt, está conversando com esse cara aqui Eles estão em Israel Israel está cercada por muros E como vocês viram, tem um monte de zumbis em volta, tentando entrar e tudo mais E eu não sei se você se lembra, você que já assistiu esse filme Mas os zumbis, eles eram atraídos pelo som E por conta de ter muito barulho, exatamente nesse lugar que eles estavam aqui As pessoas cantando, tal, festejando ali Eu não sei qual que era a razão pra festejar, né Um apocalipse zumbi, o mundo inteiro se acabando Mas vamos lá Aqui, durante essa conversa entre eles Qual que é o assunto da conversa? O Jerry, o personagem aí do Brad Pitt Ele tá conversando com esse cara procurando por respostas Ajuda Ele quer saber o seguinte Ele quer saber a origem do vírus Onde esse vírus começou Quem foi o primeiro infectado E aí ele tá aqui buscando respostas e tal Ele tá conversando com esse cara aqui Pra buscar saber informações sobre como começou essa pandemia E aqui agora nós vamos assistir esta cena A mesma cena com legendas em inglês Eu quero que você comente aqui Se agora com legenda em inglês fica mais fácil a compreensão Então, vamos lá Se eu puder entrar em Inia Onde eu começaria? Onde eu falaria? Inia é uma caixa black Olhe sobre o paciente zero Eu não posso fazer isso É muito tarde para eu construir uma wall Eu estou sem tempo Eu preciso de específicos Eu preciso de respostas Eu não tenho respostas Tudo que você pode fazer é encontrar uma maneira de esconder É muito bom É muito bom É muito bom É, aqui a parada ficou feia, hein Mas vamos lá Agora, como vocês sabem O método que a gente utiliza aqui pra estudar, analisar Cena de filmes O processo é o seguinte Nós vamos analisar frase por frase Palavra por palavra Não só isso, né Você vai entender o que isso significa E como se pronuncia E qual que é a estrutura Que a pessoa está usando, né Que os personagens estão usando Para se comunicar Então, vamos lá Pra começar Primeira frase é essa aqui, ó O Brad Pitt começa dizendo o seguinte If I could get into India Pra você entender Por que ele estava querendo ir pra India Porque ele ouviu dizer que O paciente zero Ou seja, o primeiro infectado Estava na Índia, né Então, ele chegou ali, ó Fazendo essa afirmação Se eu pudesse entrar na Índia If significa se I could Eu pudesse Eu poderia Levando em consideração que é uma possibilidade Eu poderia Eu pudesse E então ele usa Get into Se referindo a entrar Entrar em algum lugar Em uma nação, por exemplo Get into E ele fala get into É assim que fica a pronúncia Então If I could get into India Olha o jeito que ele fala Vou voltar aqui, ó Então Se eu pudesse entrar na Índia If I could Get into India Se eu pudesse entrar na Índia Ele faz duas perguntas As duas perguntas são Onde Eu começaria Quem Eu falaria Ou melhor Com quem Eu falaria Por onde Eu começaria Com quem Eu falaria A primeira pergunta começa com Where Where significa Onde Would I start Significa Eu começaria Então a primeira pergunta Você pode adaptar para Por onde eu começaria Where would I start Who Would I speak with Quem Eu falaria Com Se você traduzir ao pé da letra Na ordem que está É desse jeito Quem Eu falaria Com Vocês perceberam que Would Faz com que os dois verbos Tanto o verbo start Quanto o verbo speak Eles Se transformem no português Para Falaria Começaria Uma possibilidade futura Essa é a função Deste modal verb Chamado Would Where would I start Onde eu começaria Who Would I speak with Com quem Eu falaria E toda vez Preste atenção aqui Anota essa regra Para você não esquecer Toda vez que você quer fazer uma pergunta Iniciando com Com quem Você coloca o com Lá no final Do jeito que está aqui Você não fala With who Com quem Não Você fala Who Would I speak E aí no final Vem com Então Quem Eu falaria com E aí vamos supor Que esse cara fosse responder Você falaria com José A resposta seria You would speak With José Seria dessa forma Mas é claro Ele não dá essa resposta Então aqui essas duas perguntas Por onde eu começaria Com quem Que eu falaria Vamos ver a sequência India is a black hole India is a black hole Significa India é um buraco negro A India é um buraco negro India is a black hole Forget about patient zero E então ele fala Para ele esquecer Esse negócio do Paciente zero De ficar procurando Onde começou Quem foi o primeiro Então esqueça sobre Forget about Patient zero Esqueça sobre O paciente zero É como se fosse Ah esquece o paciente zero Forget About Patient zero I can't do that E então ele diz I can't Do that Eu não posso Fazer isso Preste muita atenção Aqui ó I can't Do that Eu não posso Fazer isso Essa frase Poderia ser traduzida Para eu não consigo Fazer isso Eu não sou capaz De fazer isso E na linha de baixo Preste atenção It's too late For me To build A wall Olha só Como ele pronuncia It's too late For me to build A wall O que significa Essa frase É tarde demais Quando você tem ali O termo Too Com dois o Antes de um adjetivo Isso indica Excesso Você vai ver Duas vezes O too No sentido de excesso Nessa frase Nessa conversação Preste atenção Aqui ó It's too late É tarde demais Então Late É tarde No sentido de atrasado Tardinho Então It's too late É tarde demais For me Para mim To build To build A wall I'm running out of time I need specifics Preste atenção Nessa frase dele Aqui ó I'm running out of time Essa frase Significa Eu estou Ficando sem tempo Se você traduzir Ao pé da letra Vai ficar tipo Eu estou correndo Fora do tempo Não é isso Tá Aqui é uma expressão Que indica o que? Eu estou ficando Sem tempo disponível Eu estou ficando Sem tempo Quando você quer falar Em inglês Que você está Ficando sem tempo Disponível Você está Ficando sem tempo Está acabando o tempo Você tem um tempo Limite para fazer algo Para realizar uma tarefa Então você está No limite de tempo Para completar alguma coisa É isso que ele está falando I'm running out of time Ele fala I'm running out of time Significa Eu estou ficando sem tempo I need specifics Eu preciso de especificidade Eu preciso de algo específico É isso que ele está falando Eu preciso de algo específico Preciso de especificidade Então ele fala I need answers Eu preciso de respostas I need answers Vamos voltar aqui Para ouvir novamente Então o cara aí responde I don't have answers Eu não tenho respostas I don't have answers All you can do Is find a way to hide E então ele dá uma resposta All you can do Tudo o que você pode fazer Is find a way to hide É encontrar um caminho Pode ser um caminho Um jeito Uma maneira Entenda que o termo way Significa caminho Um jeito Forma Uma maneira To hide De se esconder Então a solução Que foi dada Para o Brad Pitt É o que? Tudo o que você pode fazer É encontrar Uma forma Um caminho Um jeito Uma maneira De se esconder Tudo o que você pode fazer É encontrar um jeito De se esconder Não tem outra solução É isso que ele está dizendo Então all you can do Tudo o que você pode fazer Is find É encontrar A way to hide Um jeito De se esconder E então ele fala Mais uma vez Com aquele termo Que nós falamos aqui Que indica excesso Too com dois o Talvez você esteja pensando Ah, mas eu aprendi na escola Que too com dois o É o também Depende do contexto Tá? Se ele vem antes De um adjetivo Nesse caso Que é adjetivo Loud Alto Alto de volume Não é alto de altura Tá? Alto de tamanho Não É loud De alto de volume Tá muito alto It's too loud Tá alto demais It's too loud It's too loud Tá alto demais Tá alto demais Tava tão alto Que estava atraindo Os zumbis Fora do muro E então ele fala Essa frase aqui Bem rápido They're coming over The top Ao pé da letra Significa eles Estão vindo Sobre o topo Eles estão vindo Pelo topo They're coming over The top E é isso Eles estão vindo Pelo topo E aí gente Esses zumbis caem E aí em apenas alguns minutos A cidade toda O local todo Está condenado É o seguinte Eu quero que você comente aqui O que você entendeu Se você entendeu tudo 100% de tudo Que eles disseram Nós vamos fazer o seguinte agora Nós vamos assistir Essa cena inteira Sem legenda alguma Eu quero que você comente aqui Se agora no final da aula Sem legendas Se fica mais fácil a compreensão Lembre-se Volte a esta aula Quantas vezes forem necessárias E se você quer melhorar o seu estudo Escreva tudo o que você está aprendendo aqui Assista a aula Escreve Repete Fala em voz alta Esse é o método que eu utilizo Lá na plataforma Da jornada do Zero Afluência Para quem estuda comigo De maneira próxima Com meu acompanhamento Com a minha mentoria Aprenda com acompanhamento Isso aqui é o meu conselho Para você aqui Extra Para você que está aqui Me assistindo no YouTube Aprenda com acompanhamento Com treino Com envolvimento Com sequência Isso é muito importante Vamos terminar então Essa aula Assistindo o Sem Legendas Você que ainda não se inscreveu Não Ativou a notificação Bora Clica aqui Deixa seu like Para você me ajudar Com esse trabalho Deixa seu comentário Dizendo o que você achou Sobre essa aula E se inscreva Tá bom Bora lá Sem legendas Se inscreva no canal If I could get into India Where would I start Who would I speak with India is a black hole Forget about patient zero I can't do that It's too late for me To build a wall I'm running out of time I need specifics I need answers Eu não tenho respostas, tudo que você pode fazer é encontrar uma maneira de escutar. É muito alto, é muito alto. Você que quer aprender inglês de maneira sequencial, com meu acompanhamento, treinando todos os dias, aprendendo a dominar o listening, o speaking e muitas outras capacidades que você talvez nem imagine que você tenha com relação à comunicação. Não, preste muita atenção. As inscrições estão abertas para a Jornada do Zero Afluência, com desconto de 50% off. Por apenas 12 vezes de R$ 49,90, você pode se tornar oficialmente meu aluno, ter o meu acompanhamento, o meu suporte individual todos os dias. É esse o nível de proximidade e suporte que todos os meus alunos têm lá na plataforma da Jornada do Zero Afluência. Uma jornada para você aprender de maneira sequencial, se desenvolver, treinar habilidades. Não é ficar aprendendo regrinha, não. É você aprender a usar o inglês da vida real. Entenda que tudo que você aprende dentro do inglês, conhecer as regras é apenas 10% do processo. Os outros 90% é como você vai treinar, como você vai aplicar, como você vai usar. Para você chegar aqui, de fato, na prática e entender uma cena como essa. Todas essas estruturas que você viu aqui, tudo isso a gente ensina de maneira detalhada. Ensino você a como criar essas frases, como utilizar essas perguntas, respostas. E sim, de fato, para você ir um dia para a prática e aprender a falar desse jeito que você está vendo nessa conversação. É sobre isso. Então, se você quer realmente dar um passo de você começar a construir a sua fluência de maneira sequencial, com acompanhamento, com treino diário. A oportunidade é agora. Você que tem interesse em conhecer a plataforma, se liga só no que eu tenho para te dizer. Preste atenção. Você tem o sonho de falar inglês fluentemente? Dominar as quatro habilidades do inglês. O ler, o escrever, o ouvir e principalmente o falar. As inscrições estão abertas para a jornada do zero à fluência. Um ecossistema de imersão que vai te conduzir a você dominar o inglês da vida real, do mais básico ao mais avançado. Para começar, preste muita atenção como que o curso é estruturado. O site do curso é semelhante à plataforma da Netflix. Tanto os módulos quanto as aulas são organizadas da seguinte forma. Olha só. Assim que você se inscreve, você recebe um login e uma senha e você já tem acesso à plataforma inteira com todas as aulas do curso. Podendo fazer o seu próprio ritmo dentro dessa jornada. Você terá a liberdade para fazer quantas aulas quiser por semana, por dia. Todas as aulas do curso são organizadas de modo gradativo com atividades em PDF para baixar. E além disso, em todo tempo, tem uma porcentagem aqui no canto direito da página. Que mostra o quanto você já progrediu nessa jornada de aprendizado. Você poderá estudar tanto pelo computador quanto pelo celular, através do aplicativo do curso. Dá só uma olhada. Cada módulo é uma temporada e cada episódio é uma aula. Além disso, você fará parte de um grupo de estudos no WhatsApp e no Telegram. Exclusivos apenas para quem está dentro do curso. Lá você poderá praticar o seu inglês, tirar dúvidas comigo e com o meu time. Essa é uma jornada para quem quer aprender inglês de modo gradativo. Sair dos vídeos e aulas aleatórias do YouTube. E de fato, começar a construir a fluência progressivamente. Em cada aula do curso, você será conduzido a aprender, repetir, praticar e aplicar. Construindo uma familiarização constante com o idioma. E principalmente, não ficando preso nas regras, nas teorias gramaticais. Mas fazendo você, de fato, desenvolver a sua fala e a sua compreensão. O objetivo aqui é te conduzir a dominar a comunicação essencial do inglês com centenas de exemplos da vida real. Levando você a estudar, de fato, aquilo que você vai enfrentar e vivenciar na prática. Tudo isso através de uma jornada prazerosa de estudo. Conduzindo você a imergir no inglês dia após dia. E eu não estou falando aqui de uma fórmula mágica, de uma fórmula secreta pra você aprender inglês. Não, de forma alguma. Eu estou falando aqui sobre uma jornada que vai fazer, sim, você enfrentar, encarar o desconforto. Construir uma jornada na disciplina através de muito envolvimento, constância. Mas que não vai fazer você ficar apenas patinando nas regras gramaticais. Aqui você vai aprender, de fato, a dominar o inglês da vida real. E, principalmente, como eu sempre falo, o meu objetivo é fazer você dominar as quatro habilidades do inglês. Você lembra delas? Ler, escrever, ouvir e, principalmente, falar. Você que deseja começar a aprender o inglês da vida real, a dominar a comunicação, a se desenvolver de fato, não ficar só estudando regras. Nesta jornada, você vai pro campo da vida real. Você vai dominar o presente, o passado, o futuro. Você vai aprender a criar frases, criar perguntas, criar respostas. Tudo isso com naturalidade e espontaneidade. Não só aprender, mas se desenvolver ao costume, ao simples fato de se familiarizar com a língua inglesa. Chegou a hora de você começar a construir a sua fluência. E detalhe, esse curso não é apenas pra você que tá começando no inglês. Ele é tanto pra você que está no nível básico, intermediário ou nível avançado. Nós trabalhamos todos os níveis nessa jornada. E muito mais além do que trabalhar nivelamento, eu quero fazer você falar inglês, dominar o inglês da vida real. Este é o objetivo desta jornada. Portanto, pare de dizer eu quero e comece a dizer eu vou. Você que quer ressignificar o modo de aprender, começar a construir uma jornada diferente, alcançar novos níveis, desfrutar de novos resultados. Essa jornada é pra você que quer destravar o seu inglês de fato. Já dizia Albert Einstein, é loucura você esperar resultados diferentes fazendo sempre as mesmas coisas. E como também dizia Henry Ford, nada é tão difícil se você dividir em pequenas partes. Dentro dessa jornada, você vai aprender no passo a passo. Um passo de cada vez por dia, sem peso, sem crise, sem enrolação, mas direto ao ponto, simples, objetivo. Seja muito bem-vindo ao último curso de inglês da sua vida. E eu quero ser o seu último professor. E como eu sempre digo, uma longa jornada em direção à fluência começa com o primeiro passo. E chegou a hora de você dar o seu primeiro passo. Clica no link aí embaixo e eu te espero nessa jornada em direção à fluência. Let's go? Bora! Let's go! Let's go! Legenda Adriana Zanotto